Música Quinta turma do STJ determina que tratamento psiquiátrico deve ser contabilizado no prazo máximo da medida socioeducativa de internação. O colegiado entendeu que caso seja determinado tratamento psiquiátrico para adolescente submetido a medida socioeducativa de internação, ele deverá durar no máximo 3 anos com restrição de liberdade. A medida deve atender os requisitos do estatuto da criança e do adolescente. Esse advogado explica que apesar da lei privar a liberdade do internado, também assegura medidas socioeducativas que contribuem para o tratamento. A internação tem muito mais o caráter de tratamento, exatamente para entender que o infrator adolescente merece de alguma maneira receber um tratamento para que ele possa, a essa altura da sua vida que ele está formando a sua personalidade, para que ele possa naturalmente receber essas colaborações para que sua personalidade seja a mais ajustada possível para uma boa convivência com a sociedade naturalmente, para que ele entenda que o seu comportamento deve se restringir àquelas atividades que são entendidas como legais para a convivência na sociedade. A decisão do STJ veio após análise de um recurso especial contra a córdão do Tribunal de Justiça do Paraná. O TJ determinou a suspensão da contagem do prazo de internação de uma jovem encaminhada a tratamento médico de transtorno bipolar. A defesa da menor alegou que o prazo máximo de três anos para a internação deve permanecer o mesmo, independentemente do que ocorra durante a execução da medida. Alegou também que após esse período, ela deve ser colocada em regime de semiliberdade ou liberdade assistida. Ainda segundo a defesa, a privação de liberdade e a obrigação de cumprir as determinações da medida socioeducativa permanecem durante o tratamento psiquiátrico. No STJ, o relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que, nesse caso, é preciso considerar o referencial hermenêutico humanizador previsto na Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O relator lembrou ainda que, mesmo para adultos, a Lei de Execuções Penais define pena máxima de três anos de internação em casos semelhantes, entendimento que também é previsto pela súmula 527 do STJ. E não é possível impor regramento mais severo aos adolescentes. Assim, a quinta turma do STJ seguiu o voto do relator para decidir que tratamento psiquiátrico para adolescente submetido à medida socioeducativa de internação não pode ultrapassar o prazo de três anos com privação de liberdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.